Olá, meu amigo! Priscila, adivinha com quem que eu tô jogando? Adivinha? O nome dele começa com S, termina em N. Acertou, miserável! Olha, Semen Canin dos Estados Unidos, esse jogador é top! Tem um nome de respeito, parabéns, Mr. Semen! Ó, hoje o match vai ser mais curto contra o Semen, porque... Ah, já joguei matchs memoráveis contra o Mr. Semen. Meu jogador favorito, eu diria aqui, aqui no chess.com. Mas é uma honra jogar com você. Você não tem ideia, Mr. Semen. Vamos jogar com você. Vai ser uma partida sempre muito emocionante. Sem piadinhas de quinta série, galera. Pô, o Semen tá rápido aqui hoje, hein? Caramba! Priscila, velocidade pura que o Semen. Priscila até acertou, né? Interessante. Priscila é da quinta série. Parabéns, Pri! Fica com você. Você é quinta série. Tem que ver que eu escolhi uma boa esposa. Uma esposa que tem a quinta série dentro dela. Vamos lá, Mr. Semen, caninho. Vamos ver o que você apronta hoje. Tá jogando rápido, hein, você, hein? Vamos ver até que horas vai essa velocidade sua aí. Mr. Semen, caninho. Vou jogar sólido, Mr. Semen. Eu não vou arriscar pra cima de você. Vamos jogar sólido. Ficar parado aqui. E aí? Opa, agora ele quer. Ele quer vir pro ataque. Se eu jogar... Não, tá. Eu vou testar aqui os Paranauês. Voltei. Ah! Peraí, Mr. Semen. Bem, até agora ele não fez nada demais, né? Ixi, levou esse? Levei, não. Levei. Opa, peraí. O que ele tá fazendo aqui? Ah, ele veio pra cima. Peraí. Agora a gente tem que ficar esperto. Ele veio pro ataque. Nossa, hoje ele tá rápido, hein? Tá rápido e furiosa. Mr. Semen. Olha o duplex. Sem varanda aí. Ah, ele evitou. E aí? Ué, travou, Semen? Cansou? Cheque. Previsível. Agora você tá fazendo só lance previsível, Semen. Eu quero ver que hora você vai fazer alguma coisa que nos pegue de surpresa. Ah. Vamos testar se o Semen quer empatar? Vamos ver. É o teste. É, ele quer empatar. Descobrimos isso. Agora vamos testar se eu quero empatar? É que se eu jogar esse, ele volta da checa. Eu jogo o cavalo F7. Ah, eu não tô afim de empatar com o Semen, né? Não tô afim. Com todo respeito, Mr. Semen. Mas... Not today. Not today. I need your points. No. No. D5. Peraí, isso aqui era previsível, viu, Semen? Bem, acho que eu vou jogar esse. O som tá complexo aqui. Ah, o Semen encaixou um tático aqui, hein? Caramba, Semen. Você é todo ardiloso, hein? O que se eu der um chequinho do Mequinho aqui? O que se eu jogar a cravadinha do Mequinho? Olha, o duplex e o bispo. Como que você defende as duas coisas? Ó, o duplo você não conseguiu defender, né? Hoje eu tô especialista em duplo. Hoje eu tô especialista em duplo, Semen. Uh! Elimination of defense. Já que você tá rápido, Semen, eu vou ser mais rápido que você. Que eu vou te ganhar no xadrez e na velocidade. Que essa aqui é a minha ideia, entendeu? Eu não quero ganhar só no xadrez. Eu quero ganhar na velocidade também. Entendeu? Eu quero ganhar na velocidade também. Muito obrigado. Alguma coisa que aconteceu aí é muito interessante. Eu não vou poder ver agora porque eu tô tentando ser mais rápido. Mas alguém virou inscrito. Quem foi? Alguma coisa aconteceu aí. Daniel Lago85, valeu? O que que ele fez? Deu um sub de presente pra quem? Pra Babi, 3105. Muitas graças. Como eu tô tentando ser veloz e furioso aqui contra o Semen. Semen é um jogador perigoso. Ele é cheio da ratarinha aqui. Ele é um jogador de múltiplas ameaças. Ameacei esse e esse. Tem que ficar esperto, Semen. Cuidado. Cuidado, Semen. Senão você vai ser pego de surpresa. Ô, Semen. Você não tá calculando nada hoje, hein? Você acha que xadrez é só velocidade, Semen? E essa sua torre em F8? What do you think about this? Come on, guy. Not today. Olha o seu cavalo. Beleza. Agora a gente adentra no milharal. Semen está com problema, hein? Vamos tentar trocar as damas aqui antes? Só pra ver se o Semen tá ligado. Ah, ele não quer trocar as damas. Semen. Why not? Let's trade the queen. Vamos defender aqui tudo, plus. Essa poção tá uma maravilha contra o Semen. Opa! Semen atacou minhas coisas aqui. Vamos defender, né? Defender as coisas que me pertencem. Nada de Semen vindo aqui me atacar. Ele quer jogar... Não, Semen. Pera aí. Acho que eu vou só colocar as peças em jogo, né? Ameacei um torre C8 aqui que o Semen vai ter problemas. Quero ver a resposta de Semen contra esse lance. Vamos lá. Ele ameaçou nada, né? Então a gente faz isso. Ah! Eu entendi a ideia de Semen. Vamos trocar as torres. Bora. Semen tá cheio de ar de luzia aqui. Eu tenho que ficar esperto. Quando o cara é muito ar de luz assim, você tem que desconfiar. Ameacei cavalo E5 aqui e dama por F7, Semen. Cuidado. Cuidado. Hoje eu estudei a análise do Kasparov. Não tem como você não melhorar vendo o Kasparov, entendeu? Ó! Cavalo E5 na bebeça, Semen. Ai! Ai, 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 ai! Mr. Semen, what do you think about this? Let me see, Mr. Semen. Vamos jogar rápido, Semen. Opa! Ameaçou as de luzia, hein? Duplex sem varanda ali. Ô, Semen, que infantil, hein? Ai, não, né? Opa! Se entregou ali... Opa! Mas peraí, Semen. Levaste este, muchacho? Su cabacho está em el aire? Pajaritos em el aire? Look at this position. Uuuuuh! Que marrafilha! Vamos! Vamos! Tá lento, Semen. Tá muito lento. O talento não é de que você tá com talento, né? Que você tá... Está com pouca velocidade. Joga mais rápido. Vamos lá, acelera aí. Dois mil... Ué, que é isso? Que é isso, Semen? Tá me deixando ter mais tempo, não, é? Acelera! Vamos, vamos! Vamos! G3, H3... Opa! Tomar em D5 aí? E esse aqui, intermeso? Você calculou isso? Semen. Então é assim que joga essa posição, Semen. Ah, rock largo. Peraí. Acho que eu vou rocar grande. Gostei dessa ideia de rocar pra lá da dama. Parece interessante. Ó, atacar aquele peãozinho como quem não quer nada. Vai que ele deixa, né? Ele quer jogar E4. Ele tá louco pra dar o Garfields. Mas tá. Semen. Como você vai responder contra este e este? Tem algum truque aí que eu não tô vendo? Bem, se tem eu vou aprender. Se tem, eu estou totalmente disponível ao aprendizado. Cavalo G4 me parece a Sasa Apetitosa aqui, hein? Ah, o Semen sempre tá ligado, né? Bem, calma. Ele quer jogar ali. Acho que eu vou tirar o Rei e vou jogar esse aqui, né? Peraí. Semen, Semen, Semen. Calma. Cheio de truque. Esse peão que eu tomei é envenenadíssimo. Talvez eu até perca a partida por causa disso. Mas eu não me aguento. Eu não me aguento. F5. The only defense. Agora vamos ver aqui qual será a resposta de Semen. Cavalo D6, Rei aqui. E aparentemente estou safe. Cavalo G5. Ameaçou alguma traquinagem aí, né? Mas você não levou um duplex sem varanda? Nossa, Semen. Você tá com problemas com o cavalo, hein? Esses cavalos aí estão te martirizando, hein? Esse lance aí ameaça a minha torre, né? Eu vi. Eu vi, Semen. Se eu simplesmente tirar a minha torre? What's your next... Ah, você vai pegar a torre aqui, né? Tá bom. Peraí. É que eu tenho que ver. Eu acho que eu vou buscar o seu cavalo, entendeu? Opa! Dá, dá, dá. Dá chequinho no mequinho. Dá. Uh, agora tem uma infinidade de coisas. Uh, que delícia que tá essa partida. Virou perde e ganha aqui. Opa! Deixa eu salvar meu cavalo. Jadub. Jadub, Semen. Jadub. Não abandona não. Não abandona não. Essas partidas são as minhas favoritas. Cavalo D5. Tirando e atacando. Não abandona. Semen. Ameacei duplo pra trocar peças. Por quê? Porque eu gosto de trocar peças. Opa! Ele deixou. Ele deixou. Ele deixou e eu vou. Eu tenho uma torre a mais. Semen. O que tá acontecendo com você hoje? Vamos lá. Sistema Cole. Da podridão. Que é pra tiltar. Eu gosto. Eu aciono o sistema Cole. Quando eu quero tiltar o oponente. Entendeu? Isso. Vamos lá. Vem. Vamos tomar. Jogar E4. Essa posição aqui não é a melhor das melhores. É meio podre. Mas. Tá no. No grau de. Acceptabilidade. Nossa. Inventei bonito aqui. Hein Priscila? Acceptabilidade. Nem deve existir essa palavra. Claro que não. Mas vocês me entenderam. Eu acho que eu posso tomar de disco ou de cavalo. Qual é melhor? Semen. Como você tomaria aqui? Eu acho que o par de bispo, né? Rafael Leitão indicaria sempre preservar os bispos. E como eu sou um adepto do sistema leitoniano. Semen veio ao ataque. Isso é perigoso. Vamos trocar esse bispo aqui. Tá me incomodando. Tá fungando no cangote esse bispo aqui. Bem, agora a gente tomou de cavalo ou de torre? De cavalo, né? Tá. Vamos defender aqui. No problem. Tá tudo safe. Parece que meu cavalo vai voltar na voadora, velho. Pode pensar, Semen. Você tem tempo... Opa! A minha associlada, truqueira. Ô, Semen. Mas o senhor é um fanfarrão. Como assim? Uh! Chegou o Semen para o ataque. Ah, eles estão muito ruins aqui. Não. Semen chegou ao ataque. Pera aí. Pera aí que agora temos coisas aqui. Vamos jogar esse. E esse. Aquela cutucadinha na torre tá cravado, né? E bispo C4 chegando a cavalo. O problema é que eu não sei se isso aqui que eu tô fazendo é bom. Esse que é o detalhe. E agora, José... Vou dar um check, né? Capivara não aguenta ficar sem dar check, né? Tá. Agora que eu tenho que pensar. O que é essa? Ele tá caindo aqui. O meu cavalo tá meio preso. Vou jogar um lance louco aqui. Provavelmente essa aqui eu tô perdido. Acho que essa é a primeira que o Semen vai me superar. Tá. Agora... Eu tinha que bolar algum truque, velho. Essa posição carece de truques. Se eu... Na dúvida, sei lá. Avançar aqui pra fazer dama. Será que rola? Aí ele tá... Ele tá ardiloso, hein? Cheio de ardilosia. Se eu jogar a 6 ali. Ah... Ah, a 6 ali tem cavalo por a 6, hein? G3 é um lance que eu não quero fazer, mas nem pro decreto, né? É, vou ter que fazer esse lixo. Ai. Ai, 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 esse amor... Terê-rerê-rerê-rerê... Ai, 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 ai... Nossa! Esse amor... É... Uh... Uhhh... Maceme... Uh... Lá, já! Agora azedou. Azedou o molho Aqui, caiu tudinho Aqui Será que tem perpétuo lá? Eu tô curioso Tô curioso, não tem, né Blefei Blefei Pra cima do Semen Ah, tem esse, agora eu vou abandonar Tá bom o Semen, 3x1 hoje Deu De jogar com vocês, senão a gente vai ficar jogando 50 mil partidas, 3x1, tá justo Tá justo Entendeu? Não, essa você ganhou bem Essa você ganhou muito bem Tem que admitir, não me deu chance Essa variante eu tenho que dar uma revisada Nela, essa formação que o cara jogou Essa daí você me dobrou Mas ficou 3x1, né E o hate nosso ficou parecido, né Uh, eu te passei no hate, Semen Não leve isso pro pessoal Aqui vamos acompanhar o dropstone Quem que é o dropstone? É o Paravian, né Paravian É, hoje, hoje Deu boa até no Blitz, né É só estudar um pouquinho De vez em quando, né Não ficar só na patifaria, né Né Priscila? O que que você acha? Que a quinta série tava louca aí? Vai chegar nos 2800 na base dos... Bora 2800? Velho, é o seguinte Deixa eu te explicar Quando você está perto do topo da montanha É aí que vão te derrubar Ó, isso aí foi algo similar a isso Que o Denzel Washington falou pro Will Smith Quando ele ia receber Como se fosse a mesma coisa, né Então, muita calma 2787 não vai sair correndo esse hate Eu tenho toda... Todo o tempo do mundo E... E deixa eu ver aqui uma cosita Bem, é que é o seguinte Eu acho que vou ficando por aqui Vou dar um descanso aqui agora É... Pra que que eu faço a raid aqui? Ahn... Pojave? Pojave? Grande Mojave Vai ser ele mesmo Vamos lá dar sorte pro Moja Rafael Moraes também tá, não tá? Eita, tem uns dois, hein Deixa pro Rafa, vai Rafa Rafa tá fazendo Ele tá analisando o negócio Ah, ele tá no intervalo Deixa eu ver pro Rafa Game Walter Vou ficando por aqui hoje Rage Rafael Moraes Do poker Mas é jogador de xadrez Só pra deixar claro É... A live dele tem um pequeno delay Geralmente Não sei como é que tá Porque acho que ele tá analisando alguma coisa Eu não sei É... Outra coisa Aproveitando aqui antes de... Deixa eu fazer aquele merchan de novo, né No final de contas Se eu não fizer Quem vai fazer, né? Aquele merchanzinho básico Ó... Quem quiser Acompanhamento Para melhorar no xadrez Beleza? 2, 2, 8, 9, 4 2, 8, 9, 4 Eu acho Cricor entrou ao vivo agora? Ah, então vou mandar pro Cricor, né? Pera aí Então calma aí Calma aí Calma aí Foi bom ter me avisado Muito obrigado Vou mandar pro Cricor aí, ué E o Cricor vai jogar pôquer também? Ué Eu ia mandar pro Rafa Ué O Cricor agora mudou de esporte, galera? O que aconteceu? Fazer pro Cricão da massa, ué Já vai chegar dando sorte pra ele, então Tranquilo? Então é isso aí Mais algum recado? Ah, não esqueçam lá de Se inscrever lá no canal do YouTube Que inclusive, por exemplo A análise hoje que a gente fez Baseada na análise do Kasparov Eu só fui o mensageiro das palavras do Kasparov Sempre vai pro YouTube Mas a pessoa tem que estar inscrita lá no YouTube Vai lá no YouTube Se inscreve Aciona o sininho Vai lá também no Instagram Me segue lá É sempre Roberto J.B. Molina O YouTube aqui, ó Exclamação YouTube E meu Instagram Exclamação Social Aparece meu Twitter também Que eu fico lá alfinetando o leitão Mas é isso